Uma chuva forte que caiu no final da tarde de ontem, deixou parte da cidade de Formosa debaixo d'água. Olha as imagens, vários pontos da cidade tiveram registros de alagamentos. Ruas do comércio ficaram com a água acima da metade dos pneus dos carros. Olha aí, ruas comerciais tomadas pela água. A água também invadiu as calçadas. Então, essas imagens registradas na cidade de Formosa. E pela internet aqui, nós vamos saber agora do Corpo de Bombeiros, como está o trabalho lá na região, nessas cidades alagadas, ali nas proximidades de Brasília também. O tenente Wesley Alves, ele está aqui comigo ao vivo e vai trazer as informações. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, holoares. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Balanço Geral. Conta pra gente, a situação de Formosa, qual é o retrato nesse momento? Holoares, nós estamos com o posto de comando instalado no município de Teresina de Goiás. E nesse momento, eu acredito que a Defesa Civil Estadual, que também é responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar, o pessoal tem uma equipe que eu acredito que está deslocando pra lá ou já está lá, certo? Então, essas informações, ainda pra nós aqui, nós não temos ainda apuradas as informações de lá a respeito da situação de Formosa. Nós temos mais aqui da região de Cavalcante e em torno. E como é que está a situação aí no Nordeste do Estado? Bom, aqui, nós iniciamos... O Corpo de Bombeiros começou a operação aqui de apoio a Cavalcante e região, dia 28 ainda de dezembro. E, inicialmente, foram atendimentos emergenciais para pessoas que estavam ilhadas, necessitando de mantimentos, de água potável e até mesmo de medicamentos. As chuvas ainda não cessaram aqui, mesmo a chuva dá uma trégua em pouco tempo, de repente, começa a chover novamente. As previsões aqui, pelo que nós temos acompanhado, é de mais chuva. Então, agora, atualmente, nós temos dado apoio às comunidades, principalmente as comunidades flambolas, ficam aí na região, nas regiões rurais, nas zonas rurais. E continuamos aqui com cerca de 31, efetivo de 31 bombeiros militares, com oito viaturas, oito caminhonetes, uma viatura menor, um automóvel menor, também oito embarcações e também com apoio que está sendo de grande valia para nós aqui, que é da nossa aeronave, o Bombeiro 01. Porque tem locais que nós não conseguimos atingir por meio via terrestre, até mesmo, às vezes, por meio de água, nós não estamos conseguindo. E o helicóptero tem prestado aí esse apoio. Nós levamos as cestas até esses locais. E medicamentos, cobertores, água potável. Já tem informações de quantas pontes foram levadas ou estão comprometidas por causa da chuva aí na região? Sim. Segundo levantamento feito pela Defesa Civil Estadual, são cerca de nove pontes e também rodovias, ou que estão danificadas ou até mesmo intransitáveis. Agora, o número de pessoas, ainda tem pessoas desabrigadas ou essas pessoas já conseguiram voltar para casa na maioria dos casos? Sim, ainda hoje, eu estive conversando com o senhor Ricardo, que é o responsável pela Defesa Civil de Cavalcante, e ele nos repassou a informação de que tem famílias que estão desabrigadas, suas casas foram alagadas, algumas casas até mesmo destruídas. Então, assim, nós temos um levantamento feito também pela Defesa Civil Estadual que foram atingidas cerca de 1.670 famílias. Agora, o que essas pessoas estão precisando mais nesse momento aí, Tenente? As ocorrências que nós temos atendido mais aqui é realmente essa parte de distribuição de alimentos. Então, principalmente alimentos, água potável, cobertores e também até medicamentos, nós temos transportado até essas pessoas, além de alguns resgates pré-hospitalares, nós temos feito também, pessoas às vezes que sofrem alguma fratura, algum mal clínico, e equipes mesmo ontem à tarde deslocaram até esses lugares, né? Tem algumas imagens aí que nós fornecemos para a imprensa, e é uma dificuldade enorme, Olóares, no sentido do deslocamento, viu? Muitos atoleiros, geralmente nós não mandamos só uma viatura, tem que ir mais de uma, tem lugares que tem que ter um trator próximo para desatolar, então é muito complicado. Às vezes eles vão via terrestre, chegam num lugar, tem que ir para uma embarcação, e assim nós vamos seguindo aqui o nosso trabalho. auxiliando essas famílias aqui, que realmente carecem muito da nossa ajuda. É, gente, a situação realmente continua chovendo, previsão de mais chuva aí para os próximos dias, para essa região também. Quero agradecer ao Tenente Wesley Alves Sardinha, do Corpo de Bombeiros, será na região nordeste do estado, acompanhando aí os reflexos desses temporais. Tenente, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, boa tarde para o senhor.